Que amor é esse que me gerou, se em ti de qualquer risco De eu não te amar, de eu te esquecer, te desprender de mim mesma Mas foi o que aconteceu, não enxerguei o Pai que és Amor maior se antecipou no Calvário E mesmo assim decidiu me amar desde o princípio Agora eternamente Valorizou o coração que um dia encontrou Vaziu, mas preencheu Agora eu me constrangi, amor perfeito do meu Deus Me escolhi pra pertencer no teu amor Surpreendente em mim, achou morada pra ficar Lá no começo foi seu plano me amar Tenho vergonha de quem sou Não sou a filha que sonhou Mas me consolo em tua graça Que me coloca de graça Nos teus braços A me embalar Conforto pra Te amar Não sou a filha que sonhou 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 Não sou a filha que sonhou